Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal E família, hoje eu vou estar trazendo um servidor pra vocês aí de 5M, no caso de GTA V, né? O nome do servidor é Distrito X E cara, é um servidor muito bolado, tá iniciando, faz um mês que ele tá ativo Vou estar deixando um IP aí pra vocês e o servidor tá muito bom, gente Então, entra lá, bora, vamos zoar, vamos fazer todas as coisas E claro, sempre mantendo um bom RP, né? Então, cola lá em peso, mano, em peso Tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Ah, e agora a gente vai dar início a nossa nova série Eu espero muito que vocês gostem, então, bora E meu nome vai ser Hernande de la Torre E eu preciso de alguém pra me dar uma carona Como é que eu chamo alguém aqui? Como que eu falo com alguém? Ui, alguém aqui, ó Taxi, taxi, taxi Caramba, eu não sei nem pão de voo, velho Não sei mesmo, não sei nem o que eu faço falar pra vocês Será que tem o celular aqui? Deixa eu tentar em alguma coisa aqui Não tenho celular, velho Ai, desgraça Alguém me ajuda? Eu preciso de um telefono Será que tem alguém aqui na praça? Tem alguém aqui, será? Tem alguém aqui, socorro, alguém Por favor, fala comigo E continua, pessoal Tem um carro e uma pessoa correndo Olá, olá, olá Olá, meu amigo, muito bem? Muito bem, Latico Oh, muito bom Amigo, tu sabes como consigo um telefono? Na lojita Em que loja consigo um celular? Eu preciso de uma pessoa para me levar Eu não sei onde é Venha comigo Sim, sim Aí, meu amigo Ok, muito obrigado Ih, o cara foi embora, mano Agora fodeu Ih, é aqui? Como é que eu compro? Peraí, pressionei Tá, vambora Eu quero comprar O que eu quero comprar? Uma mochila? Puta merda 20 mil raios, velho Celular mil raios, mano Iphone 30 30S Max Seu pedido Pagada Eu tenho mil raios, mano? Eu não sei nem se eu tenho mil raios Tá bom? Tem? Comprei? Caralho, eu comprei muito celular, meu Mas tudo bem Eu tenho 50 mil iPhone 30 também, né, meu? Quer carona, hein? Olá Entra aí A gente leva lá na praça Muito bem, muito bem Amigo, comprei 50 mil celulares Ave Maria Eu não tenho mais dinheiro Caramba Ai, 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 ai Eu não consigo um trabalho aqui. Trabalho do que? Não sei, eu preciso de algo pra trabalhar. Quero ter um carro igual esse aqui, ó. Tem facção, polícia, hospital. Não quero nada ilícito. Eu sou da lei. Meu padre morreu pelo tráfico. Hospital então e polícia, pô. Minha madre era enfermeira e morreu de ataque cardíaco. Ah, então tem que ser policial, pô. Eu vou ser um policial, um grande policial. Mas antes não tenho nada pra fazer, não? Ah, tem traficantes, essas coisas aí. Não, já disse a tu, não quero trabalho ilícito. Tem também... Sedex. Sedex, correio? Sim, sim, sim. Ah, muito bem, vamos, vamos, vamos. Te leva até lá. Sim, 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 vamos embora. Mas isto é muito bonito. Eu me lembro que em México eu andava de carro todos os dias. Eu era uma pessoa muito boa no volante. Muito boa. Ora, meu. Eita, mas agora eu tô com um torcicolo nas costas, né, meu? Que isso? Então vamos catar a caixa. Eu quero catar a caixa. Ok, meu Deus, quanta caixa. Ok, estamos dirigindo. Muito bem. Ok. Cheguei. Acá. Ve acá. Por favor. Eu estou aqui. Cadê tu, meu? Eu estou aqui. Eu estou distinto. Eu era muito forte. Eu era muito forte. Muito forte. Eu não conseguia sair do carro. Ok. Eu estou com pacote. Aqui, meu irmão. Tu... Tu encomenda. Acá. Pode pegar aqui, ó. Aqui. Isto. Muito bem. 298, Rael, meu. Eu estou a chegar. Ok. Eita porra, meu irmão. Tem uma canção aqui, meu? Sumiu a canção, né, meu? Tá bom, tá bom. Eu estou com a pernita machucada. Eu quero acontecer comigo. Eu não fiz nada. Eu estou muito mal. Muito mal. Eu tenho que ir ao hospital. Tem algum médico aqui? Eu estou muito mal. Tem uma cadeira de rodas aqui? Pode dar? Puta merda. Tem uma escada aqui, mano? Eu estou com a perna machucada. Como vou subir uma escada? Ai, ai. Socorro. Ai, ai. Eu estou muito mal. Ai, perna. Ai. 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 Ok. Vamos sair. Abra, abra. Espera. Cadê meu carro, mano? Ah, mano. Roubaram meu carro, mano. Como... Como eu vou falar com a polícia? Eu não conheço ninguém, mano. Eu vou correr lá, velho. Eu não tenho nem dinheiro, mano. Eu não ganhei nem meu dinheirinho naquela hora, meu. Eu tenho apenas... Ai. Eu ganhei dinheiro. 1215 era eu, meu. Eu sou uma pessoa com muito dinheiro. Tinha gente lá. Estão me chamando, mano. Opa. Buenas noches. Não, buenos dias. Buenos dias. Qual é o teu nome, amigo? Tucci Tucci. Tucci Tucci. Tucci Tucci. Belo nome. Eu roubaram meu carro, mano. Eu estava trabalhando. Eu roubaram meu carro, mano. Você sabe o suporte. Eu não sei o que eu faço, mano. Roubaram meu carro, velho. Roubaram meu carro de trabalho, mano. Dá uma carona pra ele ter lá no correio de novo. Onde? Entra no carro. Pode entrar ali no carro. Leva ele lá fazendo favor pra mim, ou... É esse carro aqui, meu? Entra ali, amigo. É esse carro aqui? Entra ali. Entra, entra. Porra, que carro bonito, hein? Como é que eu faço pra ter um carro desse aqui, meu? Entra. Ô, você quer um carro, meu irmão? Como que eu faço pra ter um carro desse aqui, meu? Você quer um carro? Eu quero um carro. Aí, ó. Foi aí pra você? O quê? Um carro? É, aceitei. Tu tá me dando um carro, meu? Aham. É um real. Caraca, meu. Tu me deu um carro, meu. Como é que eu quero um carro? Pega ali, ó. Ali na garagem, aqui, ó. Cararro. Tu me deu este carro aqui, meu. Ó, tem uma roupa. Você tem roupa? Não, eu tenho esta roupa de Cenex. Toma. Porra, meu irmão. Tu é muito bom. E como que eu faço pra te agradecer, meu amigo? Ah, é nóis, querido. Tá ligado, né? Ah, é. Ah, tá. Então. Cisane é só chamar Leozinho. Quantos que você tem aí na mão, na carteira aí, o... É, então, mano. Eu não sei nem como eu vejo minha carteira, mano. Então, mano. Eu tenho três mil no banco e mil reais que eu ganhei entregando caixa. Qual que... O teu passaporte é quatrocentos e um, né? Meu passaporte? É. É... É quatrocentos e um. Vê aí, ó. Chegou pra isso aí? Meu cararro. Tu me deu puta merda, mano. É. Puta merda, mano. 100 mil? 100 mil Rael mesmo? Aham. Porra, meu. Tu é rico mesmo assim? Burguês safado. Caraca, não sei nem o que eu faço com o dinheiro. Vou correr com a mão levantada aqui. Não, não, não. Dá um... Dá um celular pra ele. Eu... Eu vou dar um rolê nesse super carro. Tá bom, então. Eu vou embora, né? Eu fui abandonado, velho. E aí